Bota o vetezinho na favela que é novinha se amarra, você sabe como é Tô botando nela, tô botando nela É só catucada no barraco da favela Tô botando nela, tô botando nela É só catucada no barraco da favela DJ 2N do TV DJ 2N do TV Machuca, machuca, machuca minha chota Machuca, machuca, machuca minha chota Vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Tepo empurrar, empurrar, empurrar Vou botar pra machucar Tepo empurrar, empurrar, empurrar Vou botar pra machucar Tô botando nela É só catucada no barraco da favela Tô botando nela É só catucada no barraco da favela DJ 2N do TV DJ 2N do TV Machuca, machuca, machuca minha chota Machuca, machuca, machuca minha chota Vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Tepo empurrar, empurrar, empurrar E empurra, empurra, empurra Trepe, bala Trepe, bala Trepe, bala Trepe, bala Trepe, bala